Harry e Meghan Markle revelam do lançamento de novo documentário. Depois de Harry e Meghan, os duques de Sussex preparam-se para lançar um novo projeto antes do fim do ano. O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, lançaram uma série documental em parceria com a Netflix. Harry e Meghan, que deu muito o que falar. Agora, o casal prepara-se para lançar um novo projeto. Através da mesma plataforma. Chama-se Live to Lead e trata-se de mais um documentário. Mas este é focado na vida de algumas personalidades inspiradoras, e contará com os duques de Sussex no papel de narradores. O trailer da série foi lançado esta semana, assim como a data de lançamento da mesma, ficará disponível a 31 de dezembro.